Esse processo difícil que você está vivendo vai te levar a uma elevação de nível financeiro, a uma elevação de nível social, a uma elevação de nível espiritual. E Deus manda trazer essa resposta para o teu coração nesse exato momento, porque tu vai começar a ver coisas acontecerem ao qual vai te fazer entender o propósito de Deus em meio a essa situação difícil que tu está vivendo. Tem coisas aí que tu não está entendendo, mas que tu vai começar a entender agora quando Deus começar a manifestar a mudança dentro desse processo. Presta atenção nesse mistério que tu vai entender o que vai acontecer contigo em meio a esse processo que tu está vivendo. A situação difícil ao qual a viúva se encontrava traz uma elevação financeira para a viúva, traz uma elevação social e traz uma elevação espiritual. Aquela multiplicação de azeite é um marco de Deus na vida daquela mulher. Perceba que a elevação acontece na vida daquela mulher no momento em que ela se encontrava endividada, no momento em que ela se encontrava literalmente no fundo do poço, no momento em que ela se encontrava com o cenário dela totalmente bagunçado, com o cenário dela totalmente contrário. Perceba que muita impossibilidade existia dentro do cenário daquela mulher, onde uma elevação financeira, uma elevação social e uma elevação social era improvável naquele momento. E por que que ela é improvável? A elevação financeira era improvável porque ela tinha perdido o marido que trazia sustento para a casa dela. Ela não tinha em que se apegar. A elevação social era contrária naquele momento porque ela estava endividada. Então a honra dela estava ferida. Só que ela vive aquela elevação financeira e social através da elevação espiritual, porque quem vive um milagre, quem vê acontecer o sobrenatural, nunca mais é a mesma pessoa. E o marco na vida daquela viúva acontece porque nunca mais ela foi a mesma pessoa ao viver aquele sobrenatural. Você está entendendo essa palavra? Se você está entendendo essa palavra, declara nos comentários. Já estão entendendo a palavra. Já estão entendendo a palavra. Aquela impossibilidade que aquela mulher estava vivendo dentro do cenário dela, dentro da casa dela. Iria fazer ela viver um sobrenatural ao qual ia ser um marco, um divisor de águas. Porque quando ela vive milagre, ela tem a honra dela restaurada porque a dívida é paga. E ela tem agora do que viver. Ela vai até o profeta pedir uma providência para aquela situação, mas ela recebe além do que ela vai buscar. E por que ela recebe além do que ela vai buscar? Porque como ela não tinha mais quem suprisse a casa dela, agora, ela tinha do que suprir a sua casa. Porque ela tinha azeite para vender. Existem processos em nossas vidas que vêm para mudar a nossa história. Só que no meio do processo a gente não vai entender. A gente não vai compreender. A gente vai ficar assim como você está agora. achando que nada vai acontecer, achando que as coisas vão piorar, achando que nada vai mudar e achando que Deus te esqueceu. Só que Deus manda te dizer no dia de hoje que uma elevação vai acontecer. Uma elevação financeira, uma elevação social e uma elevação espiritual. Porque o sobrenatural tu vai viver aí dentro desse lugar. Já dá glória a Deus aí do outro lado, declara nos comentários. Eu tomo posse desse sobrenatural de Deus. Toma posse. Declara aí nos comentários. Eu vou viver esse sobrenatural. Eu vou viver esse sobrenatural. Deus trouxe alguém aqui hoje pra dizer que no lugar de fracasso haverá milagre. Deus trouxe alguém aqui hoje pra dizer que no lugar de vergonha tem sobrenatural. Deus trouxe alguém aqui hoje pra dizer que no lugar de dificuldade vai ter reviravolta financeira dentro dessa situação. Então, alegra o teu coração. Porque eu vejo um coração inquieto pensando que nada vai acontecer. E Deus te diz assim esse processo é um marco será um marco na tua vida. Um marco do teu antes e do teu depois. É, irmão? Tem presente de Deus que vem disfarçado. Tem presente de Deus que vem disfarçado de luta. Tem presente de Deus que vem disfarçado de batalha espiritual. Tem presente de Deus que vem disfarçado de impossibilidade. Só que é Deus querendo mudar a história no momento que tu não vai entender. Tu só vai entender quando começar a acontecer. Tu só vai entender quando tu começar a ver. Mas é preciso tu entender nesse momento que esse processo é pra te elevar. Que esse processo é pra te mudar de lugar. Pra te mudar de fase pra te mudar de nível. Eu vejo níveis superiores sendo acessados por alguém que chegou até aqui nesse exato momento que está aflito que está angustiado e que não está vendo nada acontecer. Níveis mais altos serão acessados acessados e Deus te fará acessar. Não te preocupa como? Não te preocupa o que vai ter que acontecer ou o que vai ter que ser mudado pra que isso seja promovido em tua vida. porque Deus manda dizer pra ti que Ele ainda é o Deus de milagre. Ele ainda é o Deus que trabalha dentro de uma situação improvável. Ele ainda é o Deus que pega uma história fracassada pra que mude, pra que reverta e pra que se transforme. Deus é especialista em transformar a história fracassada e eu vejo no dia de hoje Deus mudando a trajetória de alguém que está pensando que vai viver um fracasso que está pensando que nada mais vai mudar deixa que isso é pra que tu conte o teu testemunho deixa que isso é pra que tu mude o teu grau o teu nível financeiro o teu nível social dentro de um lugar onde você está se sentindo desvalorizado dentro de um lugar onde você está se sentindo rejeitado dentro de um lugar onde você pensa que nada vai acontecer irmãos em nome de Jesus ignorem o barulho então alegra o teu coração e toma posse dessa palavra que Deus manda liberar sobre a tua vida no dia de hoje tu vai ser elevado a um próximo nível dentro desse processo toma posse dessa palavra recebe pega e declara Deus vai me elevar em meio a essa situação Deus vai me elevar em meio a essa situação o presente de Deus em tua vida veio disfarçado de impossibilidade tu não está conseguindo entender e tu não está conseguindo compreender e tu está pensando que é para o teu fim e tu está pensando que é para a tua vergonha e tu está pensando que é para a tua estagnação não é verdade mas enquanto tu está aí pensando isso Deus te diz assim alegra o teu coração descansa essa ansiedade se desprende dessa aflição porque estou eu revertendo esse nível financeiro social e espiritual ao qual você se encontra você vai viver um grande sobrenatural diz o Senhor amém toma posse dessa palavra e declara nos comentários eu tomo posse desta palavra eu tomo posse desta palavra Deus te abençoe